Boa noite, minha querida irmã Elza. Hoje eu estive olhando o seu canal e olhando um pedido que você me fez sobre o hino Chora que a Vitória é Velha. Irmã Elza Teodora. E eu peguei e dei uma olhada no hino e hoje eu acabei de gravar o hino Sérgio de Jericó, vou postar ele agorinha aí. E aí eu resolvi já pegar esse momento e já pra estar gravando pra você também, porque na correria da vida eu me atrasei muito, tá? Eu reconheço que eu demorei, já tem algum tempo que você me pediu, você já me falou pela segunda vez, mas tô aqui, tá? Então, olha aqui, eu tava vendo aqui, porque esse hino Chora que a Vitória vem, tem vários cantores que cantam, mas eu escutei mais assim, foi com a Vanilda Gordieri, a Sérgio Sakamoto, eu sempre escuto mais com elas assim, né? E aí eu achei cifra dele no YouTube, uma cifra mais perfeita, mais legal assim, mas só que eu acabei deixando só nos três acordes, que foi Lá maior, Ré maior e Mi maior, né? E você me perguntou mais aí sobre o ritmo, que você quer aprender, esse ritmo que eu coloquei nele. Foi ideia minha de colocar ritmo assim, aliás, tudo que eu canto aí, essa ideia de colocar esse ritmo assim, essa parte de ritmo, eu coloco do jeito que eu acho que tá legal pra mim, impuindo assim, tá? E acabei pôr nos três acordes também, mas se você quiser mais, aí você procura ele no YouTube, você vai encontrar, sim, com mais cifra, no caso, talvez que eu tenha melhor, né? Pra você, mas também se você quiser assim, igual eu vou te ensinar, passar pra você agora, vai dar certo, tá? Então, foi o seguinte, eu pus o Balada 2 aqui na metade do hino e logo que entra no couro eu coloquei o toalha, né? Então, eu vou te passar os ritmos aqui, os dois, e aí eu vou te falar como que ficou, e vou cantar assim lento, como que eu pus nos três acordes, vai dar um sentido, vai dar pra você quiser tocar assim também, vai ficar legal, tá? Então, é assim, você pega o baixo, no Lá maior, a corda de Lá é o baixo aqui do Lá maior, se você fizer o Mi, o baixo é a corda Mi 6, se você fizer o Ré maior, é a corda Ré que vai ser o baixo, né? Então, aqui Lá maior, eu vou te ensinar aqui lento, você vai fazer assim, bate ela, indicador, puxando aqui a corda, Sol, e essas duas cordas aqui de baixo, você vai puxar com esses dois dedos, tá? O dedo menino ali tá de fora, então aqui, ó, puxa de uma vez, tá? Então, você vai treinar isso, ó, você vai baixo, indicador puxando, e os dois puxando junto. Você vai bem devagarzinho, depois você aumenta, que fica bem legal, você faz assim. Vou até ficar nisso, até terminar nisso. Então, eu tremo, e quanto mais você tremar, melhor fica. Você puxa o baixo, puxa o indicador, e os dois. No início fica bem ruim, depois você vai... Quer ver? Deixa eu tocar aqui um pouquinho os três de acorde, aí quando você tiver treinado, você vai fazer igual eu. Então, o primeiro ritmo é esse. Dá pra você treinar, você faz baixo, puxa o indicador, e os dois juntos. Baixa o indicador, vai treinando, vai aumentando, vai aumentando, aí você cata esse pedacinho que eu bati, e vai treinando, você vai ver que vai ficar legal, né? E o toado, você vai bater o indicador subindo, todos descendo, e dedão, dedão, indicador subindo, todos batendo pra baixo, e dedão, dedão. Aí vai ficar assim, ó. Com o tempo, a sua própria mão vai mudando o jeito, até que a mão já mudou também. Mas é esse aqui, ó, tá vendo? Às vezes eu nem faço, às vezes eu faço com o dedão mesmo. De tanto eu tocar, tocar, a gente vai... Vai viciando assim, quando você vê o seu próprio dedo, já tá batendo o jeito que ele quer. Tá bom? Então, você vai... Então tá, e no início você vai aqui, ó. Você chorou, você perdiu, tanto, tanto insistiu, precisando da resposta. Já não faz nenhum sentido a vida que estás vivendo, de fracassos e derrotas. Tão sozinho e sem sorte, no vale da sombra da morte, pensando até que é o fim. Mas Jesus que muda a história, já declarou sua vitória, só pra te fazer... Aí quando vai falar feliz, você troca pro outro. Feliz. O crente, quando chora, o Senhor responde. A oração do crente estrepece os montes. E quando ele chora, o Senhor atende. Tem um grande valor, a lágrima do crente. Duas vezes, canta essas estrofas, duas pedaços, duas vezes, aí você fala. Deixa eu ver aqui. Ele foi com Daniel. Ele foi com Daniel, lá na cova dos leões. Nada lhe aconteceu, Deus ouviu suas orações. Mesmo quando o amorava, por um filho ele aclamava. E o Senhor a atendeu. E o Senhor a atendeu. Atendeu, achou, sué. Quando orou e o sol parou. Mandou tocar em as trumpetas. E as muralhas derrubou. Esse Deus que faz presente. Vive no meio da gente. É o mesmo e não mudou. Aí, se você quiser cantar aquela parte também, fala. Cante, quando chora, o Senhor responde. Você pode ir aqui também nesse ritmo. Tá bom, Moelza? Eu espero que o vídeo vai, assim, te ajudar, viu? Esses ritmos são legais, assim, porque tem muitos hinos da Arpa Cristã. Que a gente consegue tocar tudo com ele. Muito. Até, assim, eu lembrei melhorando com o tempo, com outros ritmos. Mas eu usei muito esses ritmos, vários hinos aí. Igual o Grandioso Estú, por exemplo. Eu usei ele aqui no Grandioso Estú. E ficou bem legal. É o mesmo ritmo. E lá também eu toco em dois ritmos. Grandioso Estú. Você vê lá depois o vídeo. Você vai ver que são os mesmos ritmos. E são muitos vídeos meus aí que estão com os mesmos ritmos. Senhor, meu Deus. Quando eu maravilhado. Como tem a tua. Tua imensa criação. Então vai ficar legal também, tá bom? Pra não crescer muito o vídeo. Um grande abraço da irmã Rosane. Foi um prazer. Fique com Deus. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.